Outubro começou diferente no caísme da Unicamp. Bexigas, camisetas cor-de-rosa e sorrisos pelo corredor lembram a campanha de diagnóstico precoce do câncer de mama. Chegou o Outubro Rosa. Mas na manhã do dia 6, uma agitação a mais. Sanfona em seu devido lugar, funcionários e pacientes esperando. Equipes de TV apostos para registrar a visita do cantor Sérgio Reis. Um presente para descontrair o ambiente e tratamentos que não costumam despertar tanta alegria. O sertanejo, que venceu um câncer do tipo melanoma, chegou acompanhado por sua esposa, que já passou por cinco tumores nas mamas. Experiências relatadas, vamos para a cantoria, ecoada por centenas de mulheres no saguão principal e alas específicas do hospital. O jogador de futebol e campeão mundial da Copa de 70, Dadá Maravilha, fez o convite a Sérgio Reis para visitar o CAISME, hospital referência em atenção integral à saúde da mulher, hoje sob a administração do doutor Luiz Otávio Sarian. A surpresa, já guardada nos celulares e na memória, agradou, aliviou e pareceu rápida demais. Mas a programação do Outubro Rosa não acabou não. Acesse a página porque tem atrações até dia 31. E claro, informe-se, previna-se e apoie o combate à doença que, por ano, mata mais de 15% das mulheres acometidas por falta de detecção precoce do câncer de mama. Participe do Outubro Rosa!